Olá pessoal, eu sou a Gabriele Bazetti e você está em mais um RenovaCast. E no RenovaCast eu já quero adiantar que é o último do português, da galera do português. E nós estamos aqui com um administrador, assim, bem bacana, eu vou deixar ele se apresentar. Acho que todo mundo já sabe quem é, porque acho que foi um dos únicos que faltou, mas vou deixar ele se apresentar. Então se apresente. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo. Bem, meu nome é Nathanael Oliveira, mais conhecida no jogo como Austin e anteriormente como Wiki, né? Muitos ainda continuam me chamando assim, mas é isso aí. É um prazer estar aqui no RenovaCast. É um prazer estar sendo entrevistado pela nossa tia, Gabi. E é isso aí. Bom, Wiki, o Wiki Altin e Nathanael, ele é uma pessoa que tem múltiplas identidades, múltiplos nomes. Então, vão ter perguntas, assim, bem legais e conforme forem, vai surgindo mais perguntas, tá? Não se sinta obrigada a responder se você não se sentiu bem com alguma pergunta, não precisa responder, tá? Certo, certo. Mas antes de começar esse RenovaCast, já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Comenta aqui embaixo o que você está achando desse RenovaCast. Compartilha com o geral do jogo aí, ó, o geral da sua família aí, pra poder assistir RenovaGames, RenovaCast. Vamos lá, gente. Então, vamos lá, Wiki. Wiki, por que Wiki? Primeiro, vamos começar com o primeiro, por que Wiki? Bem, eu estava indeciso, né? Eu sou uma pessoa que gosta sempre de estar inovando, né? Então, eu iniciei no jogo como Harry Danger. Harry quem? Eu acho que passou um... Harry Danger é o personagem de uma série, né? Ele, vamos dizer assim, é meio que o assistente de um herói, né? Então, eu comecei como Harry Danger. Daí, passou um tempo, eu... Ah, eu vou trocar, né? Já enjoei desse nome. Aí, eu estava pedindo uma sugestão, né? E pra umas pessoas. Aí, o Jairo e sua irmã vieram e me falaram. Ah, eu acho que o Wiki ficaria bom pra você. Daí, eu falei, mas de onde é esse nome? Ah, é da série Wiki... Wiki... Wiki Down? Eu não sei dizer muito. É sobre essa série. Então, foi aí que... É baseado... Na sugestão da irmã do Jairo que... Né? Surgiu esse nome, Wiki. Que eu fiquei por muito tempo no jogo. Agora que eu mudei. Porque, né? Eu gosto de inovação. Só pra falar que... Quando você falou assim... Jairo, e sua irmã? Eu achei que você estava respondendo pra mim, né? Aí, eu falei assim... Minha irmã? Que irmã, gente? Tudo bem que eu tenho irmã no jogo. Eu tenho sobrinho agregado da rua. E não sei mais o que naquela família. Mas... Eu achei que, né? Aí, depois que eu entendi que era irmã do Jairo. E Austin, depois? Por que Austin? Bem, eu troquei, né? Pra Austin. Porque... Eu tenho um desenho que, particularmente, eu amo. Eu assisto... Desde criança. Assisto até hoje. Até hoje. É o Becquia de Gus. Lá tem Pablo, Tayroni, o Nikwa, Tasha e Austin. Agora, por que eu escolhi o Austin? O Austin é o mais quieto, o mais caladão da turma. Ele é o mais envergonhado da turma. E... Eu vejo ele, né? E... Me vejo nele. Porque eu sou tímido, sou envergonhado. E meio quieto. Eu só falo quando as pessoas puxam o assunto comigo. Já quando é pra eu puxar, fica meio difícil. É... O coração bate mais forte. Enfim, dá o nervosismo. Então, foi por isso que eu mudei pra Austin. Eu me identifiquei com esse personagem. Ah, vou colocar. Aí eu tô com esse nome nas duas contas. Tanto de administrador quanto de instrutor. É, eu ia te perguntar isso agora. Por que as duas contas estão com o mesmo nome? Bem... Na verdade, é porque... Eu achei maneiro. No início, eu pensei que as pessoas iriam se confundir. Eu me confundo até hoje. Até hoje. Não sei quem é quem. Até hoje. Não sei quem é quem. Mas... Eu achei legal. Colocar o nome nas duas contas. Tipo, não tem um porquê. Simplesmente eu coloquei, entende? Uhum. Não sei dizer o porquê. Ah, bom, bom. E vamos lá. Como que você conheceu a galera aqui do BC? E o BC em si, assim? Como que você chegou até aqui? Bem... É... O Batalha Constante... Eu não conheci, tipo... Se você me falar que você veio do Desafio Imortal, vou falar que é mentira. Não, calma aí. Não, não vim, não. Ah, bom. Bem, eu conheci o jogo primeiramente. Depois, o povo, né? Da equipe. Bem... Eu tava... Pesquisando na internet, jogos, né? Eu, se for ser sincero, que eu nunca gostei de jogos assim. Eu sempre via a galera jogando no celular e tudo mais e falava, nossa, isso é uma perca de tempo. Eu tenho coisas melhores pra fazer. Eu era... Não julgo não, também. Pessoas meio chatinhas. Eu não, também. Então, aí até que, ah, eu conheço, né, o Acessibilidade em Foco e lá tem a Guia Jogos. Aí eu, ah, vamos ver aqui o que que tem em jogos. Quem sabe eu encontre algo que, não sei, me divirta. Algo que venha, né, a me deixar, como que eu posso dizer? Entretido por um tempo. Entretido por um tempo. Isso, entretido. Aí eu tava pesquisando lá, até que achei Batalha Constante. Vi aquela... Aquela descrição, eu... Nossa, eu vou baixar, eu vou baixar pra ver. Só que, olha, é muito engraçado, porque eu baixei o jogo, criei minha conta, mas, tipo, eu não tinha noção de que era um jogo online. Eu pensei que era mais um jogo daqueles que está tudo planejado, você tem uma meta a alcançar, atingiu aquela meta, game over, pronto, acabou o jogo e nada mais. Mas, eu cheguei no jogo e esse jogo, bem dizer, me conquistou, porque não é isso. O jogo Batalha Constante, eu fiquei sabendo que ele é online. E justamente por eu não saber que o jogo era assim, que era simplesmente um jogo alcança os objetivos e acabou o game over, justamente por eu não saber, eu criei uma conta feminina, tipo, ah, botei em qualquer um ali, feminino. E qual nome? E coloquei em qualquer um. Hell Danger, Hell Danger. Ficou algo estranho, tipo, Hell Danger feminino. Então, por isso que eu achei que tinha sido o primeiro outra coisa. Por isso que eu achei que tinha sido o primeiro outra coisa. Bem, eu não sabia, então, quando eu cheguei lá no jogo, eu já fiquei, nossa, então é online, é assim? Eu não entendia nada sobre jogo, eu nunca tinha jogado um jogo online. E foi assim que eu conheci. Já o povo da equipe, foi quando me apresentaram ao Tintalk. É, o Jairo, ele me apresentou ao Tintalk, ele que me ajudou a configurar tudo. Aí, através daí, eu comecei a entrar no canal, no canal Lidar Renova e conheci, né, todo o pessoal, enfim. Ah, sim, sim. Você ficou com medo, assim, a primeira vez que você entrou? Você meio que ficou com medo da gente, assim? É, fiquei, fiquei, achei meio estranho, mas depois eu fui meio que se familiarizando. Você entrou quando no BC? Foi ano passado, 2021, aí por... Fevereiro, março, é por aí. Ah, você entrou na mesma época que eu. É por fevereiro, março do ano passado. É, é, eita, sério? Sim, eu, ah, pra cá, eu entrei em janeiro, eu vim pra cá em janeiro, não pra equipe, mas pro Tintalk daqui, eu já tinha vindo antes, mas, enfim, depois vocês vão saber mais dessa história, mas, é, eu vim pra cá mesmo em janeiro, assim, em janeiro de 2021. Ah, entendi, que legal. E... O Jário te apresentou, inclusive, foi o canal, não o jogo, né, mas só o Tintalk da Renova mesmo, né? Isso, isso, só o Tintalk. E como que você se tornou... Como que você se tornou membro da equipe? Bem, eu comecei a jogar, e eu sou uma pessoa que gosta muito de ajudar as pessoas. Aí eu comecei a jogar, comecei a ter conhecimento sobre batalha constante, e quando as pessoas perguntavam no chat, né, eu estava sempre ali pra responder, sempre ali pra ajudar, até que eu comecei a fazer isso, e em agosto do ano passado, me chamaram, né, no canal da Renova, até falei, meu Deus, será, o que que eu fiz de errado, hein? Aí, né, eles conversaram comigo, assim, eu não, né, queria fazer um teste, e pra ser instrutor, eu já sabia o que era isso, tanto que eu até tinha curiosidade, como será que é isso? Como será que é? O que que muda? O que que a gente faz? Como que é? Aí eu fiquei... Pra vocês que têm curiosidade, não muda quase nada, isso aí. Você só tem mais responsabilidade. Isso mesmo. Então, eu fiquei por uma semana na instrução, só que bem nesse período que a equipe me chamou, eu não estava podendo entrar muito no jogo, né, devido a alguns assuntos que eu estava resolvendo, enfim, daí eu meio que fiquei na instrução por uma semana, mas não entrei muito. Aí eu acho que devido a isso, me tiraram, me tiraram da instrução, só que eu continuei, depois voltei a entrar normalmente no jogo, continuei com o meu trabalho, né, como jogador, orientando as pessoas, né, como eu gosto de fazer, sempre. Aí em outubro, creio que é dia 14, posso estar errado, mas em outubro dia 14 do ano passado, me chamaram. Aí, estamos aí até hoje como instrutor. Nossa, que legal, um ano já, né, quase um ano já de instrução. E a administração foi quando? Foi como? Como que você entrou pra administração? Bem, a administração foi, tipo, algo bem de repente. Por quê? Porque, olha, eu vou confessar pra vocês que eu sei, tipo, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar e eu tinha curiosidade de como era ser, né, ter essas posições no jogo. E, olha, vocês podem perguntar pros outros, mas eu fui uma daquelas pessoas, como alguns são, né, que incomoda pedindo uma chance pra vir na instrução, na DM. Eu fui a essas pessoas. Mas, olha, gente, em vez de eles serem vencidos pelo cansaço por mim, eu venci. Tipo, eu me cansei. Porque eu dava indiretas, eu isso, eu aquilo, pra ser de mim. Eu lembro. E isso não aconteceu. Eu lembro. Então, eu dava muito indireta. Até o Shelton chegou no meu privado e falou, olha, no momento nós não queremos nenhum administrador novo. E é isso. Eu falei, ok. Até que eu, bom, vou parar de incomodar. Aí, sério, eu nem tava esperando por isso. Eu simplesmente fiz o meu trabalho. E como a Renova Games, ela é muito observadora, ela viu, né, o meu esforço. E, era maio. Aniversário do BC. Dia 14, né. No dia 15, eu fui chamado, né, pela admin e pra administração. E eu nem tava esperando. Eu até tinha esquecido desse negócio de ser admin. Então, a minha história, se vocês querem, não sei, ajudar, entrar pra equipe em alguma coisa, não é ficar pedindo. É vocês, né, demonstrarem o que vocês podem dar pra equipe. Não é pedir que vocês vão ter um lugar. Mas é demonstrar. É igual um trabalho. Você não vai lá pedir pra trabalhar sem ter, sem eles terem uma prova de que você pode oferecer algo, que acrescente algo naquela empresa, né. Então, eu realmente tinha esquecido. Não queria mais ser admin. Mas daí veio. Eu não esperava mais. Mas daí veio. Ouviram, né. Sigam o conselho do Icky, do Nathanael, do Austin, do... Qual o nome do outro? Do... Não sei. Harry Danger. Harry Danger. Isso aí, não sei. Sigam o exemplo dele. E se você quer, demonstre trabalho. Né. Até porque jogador, todo mundo sabe que jogador pode, sim, ajudar jogador. Então, é isso. Sim, sim. É isso. E qual é o seu item favorito do jogo? Como? Qual é o seu item favorito do jogo? Ah, o item meu favorito é a MK44. A MK44, o som dela, o nível de dano dela. Nossa, é um item realmente que eu acho muito legal e o meu preferido. Ah, eu também gosto bastante da MK. E seu mapa favorito no jogo? Bem, não sei se é um mapa que eu tenho que falar, tipo, vários. Porque o mapa que eu gosto fica lá em Palermânia e são os quatro setores de treinamento. Lá da Umbom Coim... Ah, você gosta de olhar por causa dos cões, né? Por causa dos cões, né? É, né? Então... O mapa é um bom lugar de lutar também. Não sou muito de luta. Sinceramente, todo mundo sabe. Você não gosta de luta com jogadores? Bem, eu gosto de luta, mas... Eu meio que gosto, mas fico meio longe disso, entende? Não tenho muita prática. Sim, sim. Mas tô querendo me aperfeiçoar. Mas eu gosto desses quatro mapas, né? Dos setores do campo de treinamento. Ah, não tenho paciência com esses meninos. Não tem, não. De ficar usando a taser, fita e pega um, pega outro. Ah, não tenho essa paciência, não. Não é, não. Prefiro ficar matando os mobs mesmo e acabou que tá tudo certo. E tem algo, assim, que você gostaria que tivesse no BC? Bem, eu queria que... Olha, eu como cheguei na versão recente do Batalha Constante, eu não tô lembrado muito bem, mas eu acho que era a versão 7. Eu fiquei, né, sabendo de rumores que tinha um lugar onde é que a gente matava zumbi, a tão famosa laje. Ah, eu queria que retornasse. Isso. Mas eu não sei se você pergunta que algo retornasse ou algo novo, tipo, que nunca teve. É, tanto faz. Tanto faz, tipo assim, algo que você... Eu sei que... Assim, que você tivesse uma... Assim, ah, sei lá, eu quero... De novo, eu quero, sei lá, poderia ter isso. Ah, de antigo, sei lá. Ah, eu acho que eu sinto muita vontade disso. Bem, o que seria bom era que retornasse, né, como eu falei, o lugar, não sei muito bem como que era o nome, mas o lugar que a gente matava o zumbi e a laje, né, e que a gente pudesse, né, ter mais magias na varinha. É isso que, né, seria muito... Poxa, sério, eu acho que já tem tanta magia. Então, né. Mas nada que, né, melhore a nossa jogabilidade e a torne mais interessante, tipo, tirar pessoas do pacifista. Eu tô zoando. Então, você também tá envolvido com a brincadeira das fraldas? Tipo, você também chama, você também inventou alguma coisa com esse negócio das fraldas? Porque eu percebi que você e o Jairo são muito amigos, né? Sim, sim. Bem, eu participo da brincadeira apenas zoando ele. Às vezes ele faz a mesma coisa comigo, né? Fazendo a pergunta clássica, mas... Ah, você também? Ah, você também? Fala, pergunta se você também. Ele faz. Os outros não, mas só ele. Entendi. E como é a... A questão empregatícia nessa cidade para pessoas com deficiência visual? O que você acha? Como? Como é a questão empregatícia para pessoas com deficiência visual na sua cidade? Bem, no momento eu estou meio que desinformado disso. Eu não vou saber responder. Desculpa mesmo. Eu não vou saber responder essa pergunta. Porque eu estou bem desinformada. Entendi. Entendi. É... Vamos lá. Se eu... Top 5. Não. Vamos lá. Outra pergunta antes do Top 5. É... Você tem dificuldade... Todo mundo já sabe que tem o Top 5 mesmo, né? Então... É... Você tem dificuldade, você sente dificuldade em desativar, em banir, em prender jogadores? Porque a gente sabe que tem jogadores que precisam desse tipo de... de punição, né? Mas... A gente também sabe que você também é meio tímido para conversar com alguns jogadores e, enfim... É... Colocavamos assim para uma ordem, né? E como que você lida com isso? Você tem dificuldade? Se sim... Como que você lida com isso? Se vai pretender mudar? Enfim. Bem... É... É... Muitos podem achar o contrário, mas eu tenho sim uma dificuldade em... Até mesmo em desativar... Enfim, punir. Porque... Eu... Eu realmente temo em... Em fazer algo, né? Que não esteja de acordo com... Mas... Toda vez que eu tenho uma dificuldade, eu vou lá e me comunico com outros, né? Administradores da equipe, entro em acordo, até porque em uma equipe a gente trabalha desse jeito. Quando a gente não sabe o que fazer ou a gente está com dúvida se aquela atitude que a gente quer tomar está certa ou não, a gente vai lá e pergunta, né? Para o resto da equipe. E é isso que eu faço. Toda vez que eu tenho uma dúvida, ó... Aconteceu um tal problema, esse jogador, na minha opinião, deveria ser... deveria ser punido. Aí eu vou lá, falo com o resto dos administradores, aí sim a decisão é tomada. Nunca é tomada realmente por mim. Ó, vou desativar esse menino aí que falou que não deve no chat. Pronto, desativei. Se for algo muito sério a ponto de prender, aí, né? Eu vou em busca da opinião do resto da equipe. Mas com desrespeito às regras, a falar no chat, por exemplo, eu peço, né? A opinião de quem está online, dos administradores, se devo desativar ou não. Ou se eu estou sozinho e vejo que isso vai de acordo, aliás, contra as regras, aí eu desativo. Mas se é caso de banimento, né? Prender, aí eu vou lá e pergunto para o resto da equipe. Até porque quem sou eu para tomar uma decisão sozinha dentro de uma equipe tão grande como essa. Boa, boa, boa. E você acha que por você ter um pouco de dificuldade, os jogadores, às vezes, sabem dessa dificuldade e, tipo assim, se aproveitam disso? Olha, eu não sei se essa dificuldade dá para o pessoal perceber. Porque muitos me chamam... Agora já dá. É uma coisa toda, né? Agora... É, agora já dá, né? Com certeza. Mas eu tento melhorar. Eu tento melhorar dia após dia. Até porque... Né? A perfeição é... Aliás, a melhora vem todos os dias, né? A gente vai aprendendo. Boa, boa. Isso aí. É estar disposta a querer aprender, a querer melhorar e é isso que faz a gente ser melhor. É, inclusive os erros, né? Faz a gente... A gente aprender. Exatamente, exatamente. Vamos lá agora seu top 5. Bem, eu não vou numerar aqui, até porque todos que estão nessa equipe fazem um trabalho excelente, mas eu vou citar um por um até dar 5. Porque todos nessa equipe têm uma função esplêndida e têm um trabalho esplêndido e nem ninguém é melhor que ninguém, né? Então, vamos lá. Meu top 5 seria Jasmine, que é a Iarim. Eu vou... Eu vou... Eu vou falar o motivo, tá bom? Pode falar. Pode falar. Então, a Jasmine barra Iarim. Ela sempre está presente no chat público, no online, né? Sempre está me ajudando. a coordenar o chat, a... Enfim, botar a ordem. A Fabi também, ela é uma que dá ótimas ideias, né? Ela é uma também que está sempre presente no online. Ela tem dado o seu melhor. O Dallison, Hades, né? Ele está aí, né? Sempre se esforçando para dar o melhor para os jogadores e para fazer os jogadores sempre ter um conforto, né? Em jogar batalha constante. Sempre está aí resolvendo bugs juntamente com o Nuno Portugal. Olha, eu fui falando nem sei quantos que eu falei. Quantos que eu falei? Quatro. Se você for contar com o Nuno, sim. Quatro. Com o Nuno, sim. Quatro. Certo. Nuno também. Um excelente programador. Uma excelente pessoa. Muito bacana ele. Ele faz um trabalho esplêndido. E quem mais? O quinto está difícil, meu Deus. É... Eu acho que eu vou deixar só quatro porque está difícil. Certo? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bom. Ok, então. Então, é... Wick, mais uma perguntinha para fechar? Porque eu sei que eles acharam que a galera do quiz aí achou que essa era a última pergunta. Saca? Eles acharam que era a última pergunta. É, então, né? É... Eu tenho certeza que já vinharam atrás do top 5. Certeza. Wick, você sabe programar? Não. Não sei programar. Até eu tentei começar um curso de BGT, mas, olha... É igual matemática. Nunca eu consegui pegar matemática. Tipo, quando eu vou aprender parece que a informação entra na minha cabeça e sai por outra porta. A mesma coisa foi com BGT. Eu não consegui aprender. Parece que... Eu tenho vontade... Eu tenho vontade... Eu, tipo assim, eu... Online eu não consegui, mas eu acho que... É... Presencialmente eu acho que eu consigo, hein? Online eu sei que eu não vou conseguir, não, mas presencialmente eu acho que eu consigo. Aí sim. Olha, programação... Eu queria aprender, mas... Não deu muito certo. Mas... Com desrespeito a informática, a consertar computadores, isso me interessa, hein? Mais ainda. Eu tenho também vontade de aprender essas coisas todas. Eu acho bem legal. Bem bacana. Principalmente para poder aprender e me virar. Então, foi isso, pessoal. Eu espero aí de coração que vocês tenham gostado. Lembrando que esse é o último episódio da galerinha do português. Em breve, na semana seguinte, vocês já vão ver o da galerinha do espanhol, né? E nesse momento já saiu quem vai ser a galera, a próxima pessoa do espanhol, a primeira pessoa do espanhol. Então, já vai lá, já faz a sua pergunta, aquela pergunta bem criativa para sair no próximo RenovaCast. e provavelmente, não sei, não sei se vocês estão merecendo, o quiz também já vai estar acontecendo. Então, foi isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Wiki, por ter participado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!